Quando você criticava, eu tava lá ralando A diferença é que eu faço e você fica falando Então sente o peso vagabundo Demonstrando pra ti o que é qualidade e o bom conteúdo E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo Galera, o vídeo de hoje é pra estar trazendo pra vocês as mudanças, o que foi ajustado E as correções de bugs da atualização Build 10 do MCPE 0.12 Em primeiro lugar, o link dessa versão vai estar aí na descrição pra você estar baixando caso você não tenha Caso o seu software precise de uma versão sem erro de análise, também vai estar aí na descrição Em segundo lugar, essa tradução foi feita pelo Pedro Henrique Que sempre me ajuda nas traduções aí no canal, sempre me ajuda com o conteúdo de Minecraft Pedro, valeu aí mais uma vez E essa tradução galera, foi uma das traduções que deu mais trabalho porque Ela teve bastante coisa que mesmo o Pedro traduzindo Mesmo a gente correndo atrás de conteúdo ali, eu ainda correi atrás de algumas traduções Depois que ele traduziu, ficou algumas coisas confusas Então eu espero a compreensão de vocês, tá? A terceira coisa é que a Tchangelog original, o link vai estar aí na descrição pra você estar conferindo E essa Tchangelog que vocês vão estar escutando Vai estar aí na descrição pra você poder dar uma lida melhor Se você quiser acrescentar alguma coisa ou não Pode estar comentando aí, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês vai ser o que foi ajustado Eu não joguei essa versão ainda, então eu só vou falar o que está na Tchangelog Não vou demonstrar pra vocês tanto, mas uma coisa ou outra Vocês vão ver um gameplay de fundo rolando e sendo demonstrado aí, certo? Então, vamos começar aqui direto Eu não tive tempo de testar nenhum nada, nenhum mapa Então se tiver algum bug a mais, se não tente aqui, já peço perdão aí E se vocês me darem comentar, eu agradeço Bom, sobre ajustes Os Villages, ou seja, os Rodeões Sempre se transformam em Zumbi Villages na dificuldade difícil agora Ou seja, se um Village estiver perto de um Zumbi na dificuldade Hardcore Provavelmente ele vai virar um Zumbi Village Os Endermans agora evitam a água Isso devido ao dano que os Endermans levam a água Se você não saber disso aí, o Enderman quando ele entra na água Ele começa a levar dano automaticamente Então a IA dos Endermans foi melhorada Pra ele poder evitar a água E não acabar morrendo de dano e tal mais Agora tem uma parte meio confusa, galera Sobre os ajustes Que mesmo que eu falei pra vocês aí Que é de corretar de tradução e tal Eu procurei mais um dos dois ou três sites Que geralmente postam no Tchangelog E nenhum dos dois tinha uma especificação correta Mas eu vou ler pra vocês E vocês verem se vocês interpretam Já aconteceu de eu falar isso aqui no canal Interpretem aí E a galera saber do que se trata Então por isso que eu gosto de estar falando Porque às vezes eu quero saber Ou a galera passa os comentários E acaba ficando sabendo Abre aspas Só use as folhas de coloração shaders Quando a cor para um bioma realmente muda Fecha aspas Eu imagino, galera Seja realmente que haja folhas diferentes Nos biomas diferentes Ou seja, eu tenho folhas de árvores diferentes Em biomas diferentes É por aí Essa aqui é o mesmo caso da transição passada Abre aspas Única amostra a textura mapa leve para pixels não transparentes Essa aqui eu achei ser muito nexo Fecha aspas E por último Os sons do Minecraft foram atualizados Não sei quais sons são exatamente Porém se eu souber Eu vou estar procurando Colocar aí na descrição Se você souber Comenta aí Beleza, galera? Referente às correções de bugs Agora os itens podem ser dropados novamente Bom Pra você que não sabe Os itens estavam com um problema sério de ser dropado Eu fiz um pequeno tutorial no canal Que teve bastante acesso Então eu acho que isso foi bem divulgado Que estava muito difícil Para realmente estar dropando esses itens Segundo os desenvolvedores Esse bug foi corrigido Caso não tenha sido corrigido E esse bug ainda persista A inscrição vai ter um link de um vídeo Ensinando como dropar os itens Beleza, galera? Quando o jogador morre no Nether Agora ele volta a respawnar Ele volta a renascer No mundo superior Ou seja, no mundo normal E não mais no Nether Como havia acontecido Como estava acontecendo Foram corrigidos muitos bugs Ao abrir e fechar o Minecraft Foi corrigido uma falha No modo multiplayer Ao carregar os chunks Aqueles quadrados no mundo Foi corrigido um bug Dos villages no Nether Não sei que bug é este Foi corrigido um bug De tela preta Ao abrir o Minecraft Em conexões de internet lenta A neve agora não se acumula Sob as escadas Esse eu vou tentar estar testando Se eu testei e funcionou Vocês vão estar vendo na tela agora Foi corrigido uma falha No menu de craftar Eu e o Pedro conversamos aí um pouco E ele falou que talvez Ele não sabe se foi corrigido Um bug na crafting table Ou um bug no menu de crafting Fica aí ao relento aí Lembrando que nem todos esses bugs, galera São bugs que a gente acaba achando A gente acaba sobrevivendo Acaba vivendo sobre eles Sobrevivendo não, né? A gente acaba vivendo eles Às vezes são bugs Que os próprios desenvolvedores acham Com unidade Acabam relatando Alertando E eles corrigem Os mobs não pulam E ficam girando mais Em cima da Soul Sand No vídeo passado Da análise sobre o que mudou Da Build 9 Eu falei que os mobs Não poderiam estar pulando mais Em cima da Soul Sand E eu até demonstrei isso Porém como vocês viram aí Eles não só estavam pulando Como estavam fazendo a festa Em cima da Soul Sand Se você não conferiu o vídeo Dá uma conferida O link também vai estar Aí na descrição Beleza, galera? Também foi corrigido Em cima de baús Pedro falou pra mim Um negócio aqui Referente a É esse tweet aqui É esse tweet não É essa correção Provavelmente foi referente Galera A mesma coisa Os mobs subem em cima de baús E poder ficar pulando Ou girando Não sei se é isso Se foi corrigido ou não Ou se os desenvolvedores Quiserem dizer uma outra coisa Fica vago aí Porém eu tenho quase certeza Que é referente a isso Foi corrigido um bug Onde o Enderman Ficava tremendo Ficava rebolando ali Quando você batia nele Quando ele levava um dano Por algum motivo Esse bug foi corrigido Já me tinha até Tipo Dá uma reação diferente Mas não é o ponto De ficar tremendo e tal As vilas não devem mais nascer Não devem mais spawnar Sem os villages Sem os seus moradores Os NPCs Ou sejam Os villages São avisados Quando as suas colheitas Quando os alimentos Estão pontos Para eles colherem Agora as inchadas Perdem A durabilidade Quando você usa elas Antes elas estavam Com efeito tipo De infinito Algumas inchadas Você poderia ficar usando Elas eternamente Isso foi corrigido As vinhas Que são esses negócios Que vocês estão vendo Na tela aí agora Elas podem ser colocadas Em folhas de árvore As vinhas galera Tem a função de você Poder subir no Minecraft E algumas pessoas Usam também para decoração Eu já vi bastante youtuber Bastante construtor Usar ela para decoração É bastante útil para isso As cabeças de caveira As cabeças de esqueleto Agora parecem diferentes No multiplayer Realmente eu não consegui Testar isso galera E se alguém testou Se alguém pode ver Alguma mudança Comenta aí embaixo As madeiras escuras E as madeiras de acássia Não deixam você Escalar nelas mais Aparentemente Virem ser um bug Que elas estavam Limitando a função Da escada Foi corrigido um bug Quando se tocava No botão de encantar itens Os zubipigmas Agora morrem corretamente Com explosões de TNT Agora o som do teleporte Do Enderman Pode ser ouvido em service A manipulação adequada Referente a entrada Do campo numérico port Eu imagino que deve ser Alguma coisa referente A você poder digitar Normalmente Quando você vai colocar O port de algum serve No seu Minecraft Agora você pode digitar Caracteres especiais Em placas Caracteres especiais Como por exemplo Alguns que vocês estão vendo Na tela agora Alguns caracteres Que são normais No seu teclado Que existe Porém que você não usa muito Isso pode estar sendo usado Em placas agora A entrada de nomes Nos mundos Agora possui o caractere No seu lado correto Ou seja Na build 9 Essa que a gente estava aí Fazer uma semana Quando você digitar Um nome no mundo O tipo aquele underline Que serve para você Para indicar Que você está escrevendo Ele ficava no lado esquerdo Ali O correto É ele ficar do lado esquerdo Quando na primeira digitação Ali E depois ele passar Para o lado direito Ou ele já aparecer direto No lado direito Isso não estava acontecendo Ele estava ficando direto Do lado esquerdo E às vezes confundia Porque você achava Que ia digitar Do lado esquerdo E não continuar agitando E não continuar agitando Do lado direito Isso eles prometeram Corrigir Agora os cactos Tem as partículas Corretas Quando são quebrados Agora você pode Renomear as coisas Corretamente Na bigorna E por último Mas não menos importante As partículas Não ficam mais Pretas Bom galera Essa foi a Changelog Do que mudou O que foi acrescentado O que foi ajustado Da build 10 Lembrando galera Que como vocês viram aí No título Foi análise da build E falando um pouco Sobre as últimas versões Bom As últimas versões Eu vou falar em um outro vídeo Que todo mundo vai fazer Esse vídeo Eu previço Que todo mundo vai fazer Mas Vamos só falar aqui Que os desenvolvedores Colocaram essa changelog E entre parênteses Últimas Como vocês estão acostumados No MCPE A gente tem umas 13 Ou 14 builds É o padrão Fora isso Eles lançam a alpha E depois lançam Uma V2 Lançam uma 0.1 Uma 0.2 Oficial Então as builds Estão acabando Tá galera Essa versão demorou Um pouco mais Para sair Então eu prevejo Que amanhã Que é quinta-feira E sexta-feira Não vai ter build também Porém eu posso estar enganado Os desenvolvedores Estão trabalhando Um pouco mais Esse é o motivo Das builds demorarem tanto Então galera Realmente peço Que vocês mantém a calma Joguem o jogo Continuem calmos aí Mais uma vez Créditos da galera Que me ajudou a traduzir Valeu Pedro aí Valeu Google Tradutor E Bing Apesar de vocês não ajudarem Muito na Google Tradutor E o Bing Se gostou do vídeo Like Se não gostou Deslike E passem com os parceiros Galera Mantem a calma Joguem o jogo Falou E até mais Tchau Tchau Tchau